Pessoal, cadeira adutora, exercício potente para os adutores do quadril, beleza? Primeira coisa, costas retas, acertou a carga de acordo com a sua força, com seus limites, vamos estabilizar o movimento, faz a força para aduzir, respira, volta devagar. Sempre que a carga está subindo, vai soltando o ar. A carga desce, vai inspirando. O que é importante pessoal? Uma técnica muito fácil, muito simples para vocês não errarem. Nesse exercício é comum o pessoal colocar a força nos pés, tirando totalmente o foco do adutor. O que eu costumo falar para o pessoal fazer? A força vem nos joelhos. Imagina que os seus pés estão soltos e a força está vindo do joelho. Dessa forma o exercício fica mais localizado e mais concentrado. Está joia? Belezinha? Belezinha?